Eu sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Bem mais perto do final Como pode um grande amor Aos poucos se acaba Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que eu quis E assim vou ficar Não vai ser assim Pra sempre se juntar Te amar Toda vez eu te falar Que eu não quero mais amar Te amo Te amo Você não é mais tudo que eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou ficar